Música Lampião, o rei do cangaço, não podia nem ouvir falar na chegada do progresso por aquelas quebradas do sertão da Bahia, onde ele reinava há muito tempo. Em agosto de 1929, vieram lhe avisar que estava sendo construída uma estrada de rodagem que ligava Juazeiro a Santo Antônio da Glória, fazendo voltas por Patamuté, Xorroxó e Várzea da Ema. Virgulino virou o diabo. Pra que porcaria de estrada? Só ia servir pra facilitar a chegada da macacada até ele e seu bando. Mandou um recado ao oficial que dirigia os trabalhos, aconselhando-o a suspender as obras com uma ameaça. Diga a ele que pare logo com essa imundiça. Se continuar, pode esperar que eu vou tomar as providências. Depois não diga que eu não avisei. As obras foram paralisadas por algum tempo, mas poucos dias depois foram reiniciadas. Os operários agora trabalhavam armados e haviam jagunços contratados entre eles. O primeiro-tenente, Manuel Campos de Menezes, era o responsável pela segurança da obra. Manuel Guilherme dos Santos, dito José Grande, era quem tomava conta da pinhonzada. Ao retomarem os trabalhos, já haviam sido ajeitados 80 quilômetros da antiga estrada, partindo de ambas povoações. Restavam 15 quilômetros para arrematar o serviço, a meio termo entre ambas. Acontece que Lampião e Antônio de Ingrácia reajuntaram seus bandos e aproximaram-se o mais discretamente possível. Queriam surpreender a todos. No dia 19 de outubro de 1929, o bando amanheceu na fazenda Barra do Brejo, a cerca de 10 quilômetros da frente de desenvolvimento dos trabalhos. Já na margem da estrada, na casa do finado Lourenço Grande, prenderam seu filho, obrigando-o a servir como guia até onde estavam os trabalhadores. O bando chegou à fazenda Lagoa Cercada, residência da viúva de Agripino de Carvalho, mãe de cinco filhos. Lampião soubera que dois destes já trabalhavam para ajudá-la. O crime de ambos, para o cangaceiro, era que o serviço se dava na estrada. O chefe cangaceiro agarrou o mais velho, de 19 anos de idade, imediatamente matando-o a disparos de parabelo. Apontou a arma para o outro, um adolescente de 15 anos de idade que tinha acabado de chegar da escola. A mãe agarrou-o, pedindo ao cangaceiro que o poupasse. Eu estou cansado de dizer que não trabalhem em rodagem. Não ligam. Depois que eu chego é que vem com o peditório. Resmungou alto o cangaceiro. Peça tudo que eu atendo. Menos isso. Se tiver uma necessidade, aguarde minha volta. Me peça dinheiro que eu dou. Mas não poupa o cão que ruma a bosta para eu pisar. Rematou. A mãe, ameaçada ela mesma de morte, teve arrancado o filho dos seus braços. Foi o rapaz atingido por um tiro de parabelo. Caído, foi sangrado imediatamente. Apontou então Lampião a arma para o terceiro irmão, um menino de 12 ou 13 anos de idade, perguntando se ele não trabalhava também na estrada. A mãe, gritando por tudo que há de mais sagrado, jurou que ele não tinha nada a ver com a estrada. O bandido guardou a pistola. Tá certo. Esse fica pra cuidar de Vosmissê, peste. E vê se aprenda a não parir mais encosto de macaco. No povoado Lagoa João Alves, o bando quebrou para o oeste rumando para entre Patamuté e Curaçá, seguindo por 5 quilômetros. Chegou às imediações do arraial Carro Quebrado, que tinha esse nome precisamente devido às consequências dos seus péssimos caminhos. Foram distribuídos cangaceiros para abafar o entorno, isto é, assaltar e prender quem chegasse ou tentasse fugir. Às 14 horas e 30 minutos, o bando alcançou os trabalhadores. Todos dormiam no repouso pós-almoço, próximos a um casebre. Acompanhando-os, trabalhadoras que preparavam refeições, lavavam roupas e cuidavam das miudezas. Silenciosamente foram todos cercados pelos cangaceiros. Ao vê-los, as mulheres assustaram-se, mas obedeceram às sinalizações dos cangaceiros para que permanecessem quietas. Foram sendo afastadas. Quando agregadas algo distantes, a um sinal do chefe, os cangaceiros despertaram os trabalhadores que foram obrigados a permanecerem sentados. Lampião caminhou até uma posição centralizada diante dos detidos. Quem é o chefe de vocês? Quis saber. Um deles começou a se levantar. Não conseguiu. Sem mais, o chefe cangaceiro apontou o parabelo para sua boca e disparou. O trabalhador caiu estrebuchando ao som dos gritos das mulheres. Nova pontaria. Esta em uma das laterais do crânio. Outro estrondoso pipoco. Novos gritos femininos e o aquietar final da vítima. Enquanto o eco de cruel trovão ao longe falecia, assumiam o entorno choramingos e lamentos sussurrados. Já avisei a todos que não querem esse negócio de estrada que só serve para passar macaca atrás de mim. Vociferou o raivoso e sombrio chefe bandoleiro. Vocês não ligaram que eu a preveni e por isso vão morrer. Ainda sentados, os condenados começaram a tremer, chorar. Neste momento, uma idosa chamada Teodora, que atuava como coordenadora das colegas, desvencilhou-se destas, correndo até os trabalhadores. Estes apavorados levantaram-se, agregando-se em torno desta senhora, que desesperada fez a derradeira súplica. Lampião, pelo amor de Deus, nosso senhor, poupe nossos meninos que só estão aqui pelo pão. Ignorando-a, o bandoleiro-chefe elevou um braço, evidenciando o parabelo empunhado. Apontou para um, depois para o outro, enquanto a senhora, implorando por clemência, fazia às vezes de escudo. Algo muito dificultado, pois os demais cangaceiros também elevaram os revólveres, pistolas e fuzis. Trabalhadores e trabalhadoras urravam e choravam no mais absoluto pavor. Afinal, Lampião disparou e uma das vítimas, ainda que mal ferida, caiu. Seus comandados foram pacientemente disparando, derrubando e liquidando os trabalhadores. Meio de lado estava Antônio de Ingrácia. Havia conhecidos e disse-se até parentes seus entre as vítimas. Antônio, por nossa senhora, não deixe-me matar. Um dos condenados chegou a correr até a ele e pedi. Já mataram todos? Por esse pode acabar de matar também. Disse o cangaceiro aos companheiros. Capitão, eu não era trabalhador, não. O último teria declarado. E qual serviço você fazia? Eu só fazia carregar água. Ah, mas água é o principal. Sem ela, eles não podiam trabalhar. Então eu corro. Propôs ele. Oxe, pode correr. Concordou o chefe cangaceiro. Quando virou-se, Lampião mirou seu parabelo e disparou, atingindo as nádegas do infeliz que caiu. Estendeu os braços procurando proteger-se, porém mais dois disparos e ele estava morto. Oi, ele como queria pegar a bala com a mão, debochou um cangaceiro. Às quinze horas, eram nove corpos sem vida, estendidos na estrada. Os que escaparam estavam horrorizados, trêmulos, só esperando a sua vez. Neste instante, Domiciano, dezessete anos de idade, chegou trazendo uma pré-á. Lampião apontou seu parabelo. As mulheres, gritos unísonos, romperam a trava que o terror impusera. Correram até o jovem envolvendo-o com juras de não ser trabalhador na estrada. Bem, esse fica pra contar a história. O cangaceiro-chefe aliviou-o, embanhando sua arma. Chegaram os outros cabras que abafavam o entorno. Traziam prisioneiros. Nenhum parecera garimpeiro. Rapaziada, tirem a carne do tenente Menezes do sol se não arde. Zombou o rei do cangaço. Os cangaceiros reviraram os bolsos de todos os mortos. Encontraram uma lista com o nome dos trabalhadores. Ih, falta muita gente. É preciso procurar todos. Comentou Lampião. Em seguida, escreveu então duas cartas. Uma para o primeiro tenente Manuel Campos de Menezes, que se achava em Xorroxó, que fosse buscar sua carne. Outra para o sargento comandante do destacamento de Patamuté. Afirmou que já havia determinado que não se implantasse ou melhorasse caminhos e estradas no sertão, pois só serviam para levar macacos até ele. Entregues as missivas aos prisioneiros, os cangaceiros liberaram-nos e partiram. Após instantes de silêncio, veio o caos de gritos, urros, choros, desespero generalizado. Sangue! 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 Repetia Domicianos sem desviar seus olhos dos cadáveres. Os cangaceiros deslocaram-se até a fazenda Lagoa de São José. Sentiram-se seguros a meros 20 quilômetros de Xorroxó e das forças do tenente Menezes. Dançaram até tarde e pernoitaram tranquilos, como se nada tivesse acontecido. Tchau! Tchau!